O vídeo que viralizou mais o teu... Cara, o começo foi os vídeos de roça com a minha mãe, porque... Galera gostava muito, porque a mãe fica braba, ela não gosta de celular. Daí eu acho que pelas tretas que rolavam nos vídeos, que viralizou mais. Por ver que ela tava realmente chateada com o negócio, né? Eu pulando da carroça... Carroça em movimento, eu pulava dela, dizia que eu ia ejetar. Umas paradas aleatórias. Um dia eu achei uma cobra no meio da lavoura e trouxe pra casa. Ela surtou também, que eu andava com o bicho no pescoço dentro de casa. Nossa, é muito louco. Ou seja, você maltratou a sua mãe e a turma gosta de ser a mãe. Que zoia mãe. Ela foi torturada e que foda-se a velha. Coitada das velhas. Graças a isso, eu acho que eu vou conseguir dar uma vida melhor pra ela posteriormente, né? Boa, boa. Vai ser a minha maior realização, eu acho. Boa. E o seu bordão é o Nicolas Cagezinho? De onde você tirou o Nicolas Cage? Sei lá. Você achou que você tava meio Nicolas Cage mesmo ou não? Eu tava me penteando de manhã e eu olhei assim... Cabelo pra trás, né? Eu pensei, eu já vi esse penteado em algum filme desse cara. E eu sou muito fã dele também, né, meu? Eu era muito ligado a filmes de ação quando eu era adolescente. Daí, sei lá, eu vi... Me via me penteando e veio a frase sem eu nem notar. Todos os meus bordões simplesmente vêm a mim. É tipo uma entidade que baixa. E a galera gosta. A galera gosta porque é um conteúdo orgânico, é sem ensaiar, é simplesmente o reality da minha vida. Sim, sim. É o reality da minha vida, do meu dia a dia. Se eu encontrar alguma coisa ali que eu acho que dá pra criar algum conteúdo, eu crio. Os sapos... Maravilhoso. Os sapos fazendo flexão. Ah, você viu? Genial. É muito bom. É impressionante. É, coisas aleatórias do dia a dia. Eu sempre fui muito criativo. E eu queria perguntar pro Fabianinho, de onde que vem o nome também, Gaúcho da Neve? Veio agora há pouco tempo na última neve que deu em Gramado. Eu fiz umas loucuras lá na neve e aí pegou. Os vídeos vêm de bastante tempo, porque eu tenho uma história de superação bem bacana, sabe? Já cheguei a morar na rua, vendia nos semáforos. Hoje tem um... Criei uma franquia com 81 lojas, inclusive hoje tá inaugurando uma. E eu precisava mostrar, não tinha dinheiro inicialmente pra fazer mídia, né? Eu precisava mostrar de alguma forma. E foi com essa mídia brincando que eu consegui chegar no TikTok, principalmente, e consegui alcançar níveis maiores. Inclusive, tô aqui, cara. Nossa, não. Fantasso de vocês. Mas, Gaúcho, você sabe que essa turma nova, essa turma... Tem uma turma muito nova. Sim. Que frequenta... Eles acharam que a neve no sul... Começou agora. Começou agora. A neve no sul, pra muita gente, começou esse ano. E é culpa minha também. Muito tempo. Né? Muito tempo. E aquele vídeo que viralizou, que se tornou... O Fabianinho se tornou o gaúcho da neve, eu tive que fazer cinco vezes pra sair um vídeo. Então, tu imagina. Eu deitado na neve, fazendo aquela brincadeira cinco vezes. Foi de cortar o lombo, né, Tito? Eu tenho uma curiosidade. É frio mesmo quando neva ou... Depois. Depois, quando ela começa a descongelar. Aí, isso. Daí fica frio. É. Enquanto ela tá ali, tá de boa. Tá tranquilo. Enquanto tu não brinca muito com ela. Eu acho que quando a gente foi naquele parque temático da neve lá, tu não tava junto com a gente, né? Não, mas é mais ou menos aquilo. É tipo aquilo lá. É bem frio. Aí, os vídeos começaram... É bem frio. É bem ruim. É, os vídeos começaram a vir, eu comecei uma brincadeira com o meu filho, chamar ele de bebê do papai, na frente de todo mundo. E ficou bem legal. Tem no Facebook vídeo com 28 milhões de vídeos. Constrangendo o seu filho. E ele se vingando. Um constrange a mãe, outro filho. Então, é o seguinte, gente. Vocês se lembram da época, os mais velhos, que a gente brincava com o anão. Isso. Arremessava os caras. Eu gostava de hoje em dia. O segredo é você maltratar a sua mãe e o seu filho. Esse é o sucesso. Tá tudo tranquilo. Quando você for levar seu filho na escola, você sai buzinando. A cereja do bolo é alguém passar o vexame por vocês. Então, assim, nesse tempo do politicamente correto, não pode mais com gay, né? Gay não pode mais, não pode mais com mulher e tal. Ah, não? Pegue a sua mãe. Tá em família. Vá lá. Maltrace a sua mãe. Faça o Zé Toalha. E o seu filho. Lembra do Zé Toalha. Zé Toalha com a mãe. Pode mais. Mas a mãe e o filho. É, a mãe lavando o louço, a gente quer dar um rodo na veia. É uma boa ideia. E filma. É uma boa ideia, irmão. Passa detergente. Dá rasteira na mãe. Dá rasteira na mãe. Dá rasteira. Dá rasteira tem que ser de verdade. O sangue pode ser ketchup. Dá rasteira. Mas tem a outra parte ser real. Que a turma anota. O Emílio entrou numa parte bem bacana agora. Tem a outra parte também, que eu apanho pra caramba da minha mulher nos meus vídeos. Ah, é? É. Brava. E se fosse ao contrário, irmão. Não dava, né? É gaúcha? É gaúcha, baixinha. Os males são bonitas, né? Tem mulher bonita lá, hein? Ah, o Rio Grande do Sul é fantástico. É fantástico.